Oi, gente, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor, tudo bem? O nosso tema de hoje é... Será que essa pessoa está pensando em você hoje? Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje, gente? Lembrando a vocês, ó, esse é o canal Enigma do Oriente. Segue a gente nas redes sociais, curta o nosso canal, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, tá bom? Bom, gente, lembrando também que todos os dias, às 16 horas, tem live no Instagram, onde você faz sua pergunta de graça e você é respondido, tá bom? Então é isso. Bom, vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje, vamos cortar aqui, vamos fazer os montinhos. Quem quiser uma consulta particular, o WhatsApp é 21-98-773-8386, meu nome é Igor, tá? Embaralho devidamente embaralhado. Eu já embaralho antes de começar o vídeo, tá, gente? Aqui eu faço mais pra vocês verem. Vamos lá, vamos cortar e vamos fazer o montinho. 1, 2, 3, se essa pessoa pensou em você. 1, 2, 3, montinho 3, 3, 3. Vamos ver se essa pessoa pensou em você. Mentaliza a pessoa, escolha o seu montinho, tá bom, gente? Montinho 1, montinho 2 e montinho número 3. Bom, não vou demorar não, pausa o vídeo, tá? Porque aqui eu sou bem objetivo. Quem escolheu o montinho número 1? Se essa pessoa pensou em você hoje. Bom, olha só, se essa pessoa pensou sim em você, ela pensa em te surpreender, tem um sentimento profundo por você e pensou também na possibilidade de te mandar mensagem, tá? Eu acredito que ela vai mandar. Se não mandou, ela vai se comunicar com você. Esse é o montinho número 1. Para quem escolheu o montinho 2? Se essa pessoa pensou em você hoje, vamos ver? Se essa pessoa pensou na pessoa do montinho número 2. Bom, essa pessoa provavelmente está um pouco distante de você, mas ela não vê a hora de chegar próxima a você. Pensou em você sim. Ela pensou em ir na sua direção. Ela pensou que tem que facilitar as coisas para que vocês possam ter uma união ou até mesmo conversar novamente, tá bom? Para quem escolheu o montinho número 2, respondido. Montinho número 3. Se essa pessoa pensou em você hoje. Bom, essa pessoa é uma pessoa racional, é uma pessoa um pouco fria, tá? E se aumenta. Mas pensou sim. Ela pensa na possibilidade de uma união com você. Ela acredita que você seja a solução de tudo na vida dela, amorosa. Tipo assim, eu vejo aqui, ó. Ela vendo e reconhecendo que você é o grande amor da vida dela. E ela vai te fazer alguma surpresa aí, tá? Essa foi a tiragem sobre o pensamento da pessoa amada. Compartilhe o nosso vídeo. Siga a gente nas redes sociais. Esse é o canal Anigma do Oriente, gente. A minha gratidão a vocês. E todos os dias, às 16 horas, tem live no Instagram. Obrigado! Tchau.